Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o Sumeria Rodrigo Ferraz e hoje eu te convido para uma viagem pelo exótico, por aquilo que, apesar de estar presente hoje, é praticamente uma viagem ao passado. Vem comigo! Para começar o vídeo de hoje, eu queria dizer aqui uma frase de um intelectual, gastrônomo e crítico de vinhos italianos chamado Luigi Veronelli. Esse cara tem um patrimônio assim, na verdade ele ajudou a construir o patrimônio enológico e gastronômico da Itália, contribuiu para a fundação de algumas denominações de origem através de apoio a algumas associações locais e aí ele tem uma frase para este vinho aqui, que eu queria falar hoje então para a gente começar o vídeo nessa viagem bonita que a gente vai fazer ao passado e você vai entender por quê. Você não sabe por que Gaggiaroni vem de um antigo termo gótico para indicar lugares e objetos de beleza superior, adequados para um rei? Pô, se o cara, que é o cara da Itália, crítico de vinhos italianos, intelectual, está dizendo que esse vinho aqui pode ser atribuído a um rei, quem sou eu para negar? Só vamos descobrir aqui o porquê. Agora, como é um vinho muito rústico e muito diferentão, vamos abrir ele antes da gente continuar aqui o papo, porque ele precisa respirar muito tempo na taça. E a galera do clube, inclusive, que recebeu esse vinho aqui, ele foi na edição 4 do Clube Vinhos de Bicicleta, inclusive ele está lá agora, né? É a seleção corrente agora do clube. Quem quiser experimentar esse vinho ou quem já tem ele em casa, faça esse favor a si mesmo e deixe ele respirar na taça ou num decanter antes de já ir logo provando e querer secar a garrafa rapidamente, porque é daquele tipo de vinho que precisa respirar, e muito. Então vamos lá abrir ele antes. Gadiaroni é um vinho que tem potencial de guarda para além de 10 anos, segundo o próprio produtor, vai continuar evoluindo na garrafa por mais algum tempo, só que já é um vinhaço para quem quer degustar agora, só é aquilo que eu falei, precisa esperar ele respirar aqui. Muita gente pergunta, pô Rodrigo, mas aí pode acontecer de eu abrir um vinho como esse aí, guardado e tal, e ele está estragado, será que todos os vinhos dessa safra vão estar dessa forma? Às vezes não, às vezes é só um problema de rolho, essa daqui estava quase com um problema, que eu acabei de ver aqui, porque sempre que tem essas manchas aqui, sempre que a rolha está bem manchada, quando ela permite que o vinho saia para a cápsula, que não foi o caso desse aqui, por sorte ela parou antes, pode acontecer de oxidar, mas isso não quer dizer que uma safra inteira está comprometida, não, às vezes você só dá um azar mesmo, e isso pode acontecer com vinhos de guarda, que por sorte, nossa, que eu fui aqui testar, e não, ele não estava na grada, ainda bem, então podemos testar esse vinho numa boa. Por que eu estou falando que é uma viagem ao passado, né? Na verdade, é um vinho feito agora, né? A gente falou de 2013, é um vinho então que a gente pode chamar de contemporâneo, mas será mesmo que é um vinho tão contemporâneo assim? E aí, assim, olha o que é legal, né? Ele é feito lá numa região que chama Oltrepo Pavesi, que é na província de Pavia, lá na região da Lombardia, na Itália, bem próxima ali do Piemonte e bem próxima de Emília-România. Então a gente está falando do norte da Itália. E como que é a região da Lombardia, né? Quando a gente fala de vitivinicultura na Lombardia, a gente está falando de relevo montanhoso, que inclusive ali, bem próximo ali, tem os Alpes, né? Que são cadeias montanhosas gigantescas, né? Que aí ao norte tem a Suíça e aí a região da Lombardia ainda pertence à Itália. E esses Alpes, né? Que são gigantescos, na verdade, eles estão bem concentrados ali ao norte da Lombardia, só que quando você vai vindo para o sul dessa região, continuam algumas cadeias montanhosas. Então não é uma região super plana, né? Tem ali umas colinas e tal, então é uma vitivinicultura que dificilmente vai ser mecanizada, por exemplo, para a produção de larga escala, de vinícolas mais industrializadas, de grande volume. O estilo regional da Lombardia é justamente produtores mais artesanais. Até porque o relevo diz muito isso. Por exemplo, você pega uma vinícola aqui industrializada, que faz vinhos industrializados como a Conte Toro aqui na América Latina. Ela não vai escolher uma região cheia de cadeias montanhosas, de difícil acesso, que você não consegue passar o trator ali para fazer a colheita, né? É difícil, na verdade é inacessível para se fazer isso de um jeito mais industrializado, mecanizado. Então se busca mais áreas mais planas, né? Onde você consegue ter aqueles vinhedos de perder de vista assim, e aí passa o trator ali fazendo a colheita mecanizada. Na região da Lombardia é o contrário disso. Então a gente já começa com esse resgate mais ao passado, porque a maioria, grande maioria dos produtores de lá são mais artesanais, né? Fazem essa vinicultura mais manual, mais artesanal. E aí você fala, pô Rodrigo, é legal, mas dificilmente eu ouço falar de vinhos da Lombardia aqui no Brasil, né? Não é muito comum e tal, justamente por isso. Porque as produções lá são mais limitadas, né? As quantidades produzidas nessa região são mais escassas, e aí dificilmente vão chegar aqui para o Brasil mesmo. Esse vinho aqui, para vocês terem ideia, eu estava comentando com o importador dele, e ele falou, ó, o Gaggiaroni, o produtor, produz muito pouquinho, né? Esse vinho aqui são só 4 mil unidades por safra, ou o produtor vende tudo lá na Itália, e aí uma parte pequena vem para o Brasil. Então o resto do mundo, basicamente, não conhece esse vinho. Quem conhece esse vinho são os italianos e nós, os brasileiros, porque tem um importador maluco aqui trazendo esse vinho para cá, para a nossa sorte, né? E aí, nessa região aí montanhosa, de produtores artesanais, com o solo muito específico também, porque é basicamente formado por argila e rochas marinhas sedimentares. Então traz aquela mineralidade também, né, para o vinho. Quando as raízes das videiras vão caçando ali água, né? Vão bem se aprofundando ali nessas rochas sedimentares marinhas, isso vai trazer a tal da mineralidade para o vinho, que a gente sente tanto no aroma como no sabor. Traz aquele frescor, né, para o vinho interessante. Não só a mineralidade vai trazer isso, mas principalmente também a acidez. E por que a gente sabe que é uma região também que faz vinhos com maior acidez, né? Com acidez mais elevada. Por causa, principalmente aí, do clima. A gente está falando de norte da Itália, região montanhosa. O que você espera da média anual ali? Você acha que é um verãozão? Super ensolarado e tal? Não. Norte da Itália não é como a Puglia, por exemplo, que é lá embaixo que faz a Primitivo. Aqueles vinhos concentrados com a uva Primitivo ou com a Negro Amaro ou lá na Sicília, que tem a Nerodávola, né? Sempre vinhos muito concentrados, muito tânicos, né? Bem escuros. O Piemonte, a Lombardia, o Vêneto, que estão lá ao norte, fazem vinhos bem o contrário disso, né? Com menor concentração de cor, com menor concentração de taninos, vinhos mais elegantes, vinhos de médio corpo, mais gastronômicos, que você consegue harmonizar aí com mais estilos de pratos. E você fala, pô, Rodrigo, mas por quê? Por que o clima causa isso, então? Porque, na verdade, em climas com médias mais frias, né? Médias anuais mais frias, a uva demora mais a amadurecer no pé. E aí, isso vai dar, ao mesmo tempo que dá menos concentração de taninos, né? Porque ela vai escurecendo mais devagar também, ela vai conseguir preservar bastante a acidez, principalmente porque lá, por ser uma região mais montanhosa, vai ter a tal da amplitude térmica. Então, dias mais quentes, noites bem frias, isso ajuda ali a uvinha a preservar a acidez. E por ser uma temperatura média mais baixa, ela vai demorando mais pra amadurecer, e aí vai preservando essa acidez, a casca não é tão escura e o vinho vai ser mais de médio corpo. O mais legal, assim, né? É que quando você pega, vamos pegar uma região que seja o contrário disso pra ajudar a entender. Vamos pegar não só a pulha ali com o primitivo, mas também Malbec de Mendoza, na Argentina. Ou vamos pegar um Cabernet Sauvignon lá de Napa Valley, na Califórnia. São regiões ultra quentes, com verões muito ensolarados. Praticamente, lá em Mendoza, a gente tá falando de um clima semidesértico. Quando você toma um Malbec de Mendoza, ou um primitivo lá da pulha, ou o seu Cabernet lá de Napa Valley, ou um Zinfandel lá de Napa Valley, geralmente esses vinhos vão dar aquela intensidade de aromas, né? Vão ser aqueles vinhos bem intensos na taça, e muita fruta. Geralmente, puxando por uma geleia de fruta negra, geleia de fruta vermelha, e o Malbecão quase sempre, assim, parece que é uma cesta de fruta que tá na nossa frente. Quando a gente vai pra Lombardia, lá em Outre Popovese, os vinhos de lá são com uma característica muito diferente de só essa fruta. Primeiro que aquela intensidade não tem aqui. É um vinho mais comedido nos aromas, né? É um vinho que demora mais pra mostrar esses aromas. É um vinho que tá muito mais no quesito mesmo de elegância. Não é aquela porrada que a gente costuma sentir, geralmente, num Malbec de Mendoza. E aí, aqueles aromas de fruta que são comuns, né? Nos outros vinhos lá, quando a gente tá falando de Mendoza, lá dos vinhos americanos, da Califórnia, que é aquela fruta muito exuberante, aqui não é a fruta muito exuberante. Aqui, pelo fato dessa uvinha ter demorado mais pra amadurecer no pé, ela foi gerando outros tipos de aromas que fogem um pouco da fruta também. Ela foi dando complexidade de aromas e nutrientes que vão ser transpassados pro vinho, né? Então, aquele fruto que demorou pra amadurecer, ao mesmo tempo que perde intensidade por causa dessa demora, ele ganha complexidade. E aí, quando eu sinto os aromas disso aqui, parece que, assim, vem muita coisa antes da fruta. Vem especiaria, vem erva doce, vem grama, parece toque bem herbaço, assim, sabe? Quando você vai viajar, assim, geralmente pro campo, aí você abre a porta de manhã, tá aquela névoa, assim, naquela grama molhada da manhã, sabe? Tem esse cheiro aqui, que também se mistura um pouco com a mineralidade que esse vinho tem. Tem um pouco de erva seca, especiaria doce, lembra a fazenda, sabe? Uma pegada, assim, de defumação, só que lembrando charcutaria, né? Aromas mais animais de charcutaria. Então, assim, é muita coisa que a gente vai sentindo nesse vinho. E eu tenho certeza que deixando ele aqui, ele vai mostrar muito mais ainda. E olha que eu já falei de tudo isso por um estilo regional e nem citei a uva ainda, né? A uva de lá, que é a principal dessa região aqui, principalmente considerando o Ultra Popavesi, é a Croatina. Ela lembra um pouquinho, nessas características aqui que ela passa pro vinho, ela lembra um pouquinho a Dolceto, lá no Piemonte. A principal região produtora dessa uva no mundo inteiro é justamente a Lombardia e é justamente a Ultra Popavesi. Tem outras regiões, o Piemonte planta um pouquinho de Croatina, o Vêneto também planta um pouquinho de Croatina, mas a principal região é essa daqui, Lombardia e Ultra Popavesi. Essa uva aqui, ela também é conhecida lá na região como Bonarda, só que não tem nada a ver com a Bonarda, que é cultivada lá na Argentina, então não se confunda. Inclusive, tem uma Doque, que é aqui da região de Ultra Popavesi, que chama Ultra Popavesi Bonarda Doque. Essa Doque, ela é específica para uva Croatina, porque lá na região a uva Croatina é chamada de Bonarda, e lá nessa Doque, que é a Ultra Popavesi Bonarda Doque, tem que ser de 85% a 100% de Croatina, ou Bonarda para os íntimos, mas aí se você for um italiano do norte da Itália. E a Bonarda da Argentina, então, não tem nada a ver com essa casta, são uvas completamente diferentes, que fazem vinhos completamente diferentes também. E aí nessa região linda, bucólica, montanhosa, do norte da Itália, lá com os Alpes de fundo, tem uma produtora lá, que é a do enólogo Anibali Alziati. Anibali Alziati. Tomara que eu tenha acertado a pronúncia, mas enfim. É um cara que aí sim, esse cara propõe essa viagem ao passado. Começa pelo rótulo, né? Técnicas ancestrais de vinificação marcadas aqui no rótulo, um rótulo que eu acho muito irado, na verdade, eu adoro esse estilo de rótulo, que já começa a contar um pouquinho da história do vinho, e esse vinho aqui é o tal do Gaggiarone. E assim, o que esse vinho tem de especial, né? Por que ele é essa proposta de remontar o passado e tal? Pra começar pela essência da vinícola, né? O Anibali, eu falei certo? Anibali? O Anibali fala assim, olha, o meu intuito ao fazer um vinho é que eu quero resgatar as emoções que eu tinha quando criança, quando eu ia com o meu pai atrás de vinhos camponeses, ele inclusive usa esse termo, vinhos camponeses, ao redor da Itália ali, e aí ele sentia aqueles aromas e aquelas... quando criança, né? Sentia isso com o pai, né? Não sei se o pai dele deixava ele beber muito vinho, né? Mas enfim, isso é uma história do Anibali. Mas ele, enfim, ficou fascinado por esses aromas dos vinhos e tal, e ele queria reproduzir pra resgatar essa emoção que ele sentia quando criança através da vitivinicultura dele hoje. Então assim, dá pra entender essa história, é muito legal, porque na verdade o resgate que ele propõe é daqueles aromas? É, mas lembra quando a gente chega num lugar assim, aí a gente sente um cheiro e já vem uma memória do passado, né? Eu acho que o nosso nariz tem essa força, né? Tem essas pegadinhas que ele faz hoje, né? Que, poxa, do nada eu sinto um cheiro e puff, vem a casa da minha avó na hora, né? Eu acho que o que ele tá propondo ali é justamente isso. Como ele deve ter vivido ali uma infância feliz, viajando ao lado do pai dele, e o pai dele devia ser um apaixonado por vinhos também, né? E principalmente de produtores mais artesanais, segundo ele próprio aqui, eu acho que o que ele tá tentando fazer é esse resgate dessa alegria também, né? Dessas emoções que ele sentia quando criança ao lado do pai. Eu acho muito bonito isso, porque eu acho que ele consegue passar o vinho dele e ele é com o mínimo, mínimo, mínimo de intervenção. Então, ele não usa nenhum tipo de fertilizante sintético, é tudo natural. Os vinhos são considerados naturais, ele não tem nada, é zero de adição de sulfito no vinho, que é o SO2, né? Ele não adiciona, então é um vinho natural, biológico, e segundo ele próprio também, vegano, né? Que ele não usa a clara de ovo no processo de clarificação, não usa, enfim, ele faz vinhos veganos, biológicos e naturais. Tudo colheita manual, quantidade pequena, esse vinho, como eu falei, 4 mil garrafas por safra. A vinificação dele remonta um pouquinho de técnicas ancestrais, então, assim, ele deixa, de fato, a natureza seguir teu rumo, usa leveduras selvagens. No estágio do vinho, para o amadurecimento desse vinho, ao invés de usar a barrica de carvalho, que passa também certa influência de sabor e aroma para o vinho, ele abandona a barrica e usa tanque de concreto para que o vinho não tenha interferência também. E depois refinamento na própria garrafa, antes de ir para o mercado. Então, é uma técnica ancestral de vinificação que ele está remontando agora para fazer esse vinho aqui. Por isso que eu disse que é uma viagem ao passado. Então, vamos viajar ao passado junto comigo agora? Vamos lá ver se o Aníbal consegue fazer esse resgate aqui para a gente também. De cor, um rubi intenso, na verdade, de média intensidade. Dá para enxergar. Eu ponho aqui no fundo da taça, aqui, deitadinho aqui, meu dedo, e eu consigo enxergar ele tranquilamente. Os alos já estão bem acastanhados, que também dizem um pouco da idade desse vinho, né? 2013, então já é para estar assim. E os aromas, aquilo que eu te falei, é um mar de aromas isso aqui. O mais legal é que assim, dá para sentir a fruta também. Mas até na cartinha aqui, eu coloquei algumas coisas, olha lá, toques de flores, tem sim, dá para sentir uma violeta, assim, aqui. Ervas finas, dá para sentir fácil, né? Principalmente erva seca, assim. Para quem gosta de cozinhar ali, né? Pega um orégano, um tomilho e tal, bem sequinho, assim. Dá para sentir uma nuance disso aqui nesse vinho. Minerais também, a mineralidade que é comum da Lombardia, também dá para sentir por aqui. Toques mais animais, toques de fazenda também, que é uma coisa típica. Então, assim, é um vinho que não é para... Eu costumo dizer assim, né? Não é para você pegar e colocar um vinho desse aqui na roda de amigo, que vai acabar rápido, assim, e ninguém vai sentir direito. Na verdade, é capaz da galera até achar esquisito. Chegar, falar, nossa, esse vinho aqui, tem alguma coisa esquisita nele e tal, né? Tem um... Está muito diferente e tal. Esse é o tipo de vinho mais intimista, sabe? Abre em casal, no máximo, ou sozinho, um dia que você esteja num dia mais, assim, para si mesmo, sabe? E dá tempo para o vinho, evoluir na taça, dá tempo para ele mostrar essas nuances, porque é um vinho que, se você estiver sem preconceitos e de peito aberto, vai ser uma aula bonita de história aí na sua taça. Então, só falta provar agora, né? É muito diferente, sabe? É muito incomum, é muito fora do que a gente está acostumado a ver, principalmente em prateleira de supermercado. isso aqui é a antítese da prateleira de supermercado para vinho. Sabe aquela rusticidade que eu falei no aroma? Dá para sentir toda ela no paladar. Os taninos também, apesar de não serem muito evidentes aqui na cor do vinho, eles são bem marcantes também no paladar, né? É uma presença tânica interessante que esse vinho traz, que eu nem estava esperando tanta concentração tânica, só que a acidez dele já vem limpando tudo, assim. Já é aquele contraponto no tanino que fica uma maravilha. E a acidez marcante, sim, é algo muito típico dessa região da Itália. Então, assim, é uma aula de enologia, é uma aula do que se fazia no passado, uma aula do que é artesanal, e que bom, né? Que tem alguns poucos exemplares desse tipo de vinho aqui no Brasil para a gente provar que foge muito do lugar comum. Então é isso, espero que você tenha gostado. Esse aqui foi um vinho da edição 4 do Clube Vinhos de Bicicleta. Se você quer conhecer mais o nosso clube, a gente gosta de mandar essas coisas diferentes, sim! Porque esse é o intuito do clube. Sempre eu que faço as seleções, são seleções mensais. E aí, se você quiser conhecer mais, eu vou deixar o descritivo aí nos comentários. O descritivo não, né? Vou deixar o link aí nos comentários e também no descritivo do vinho. Do vinho não, cara! Do vídeo! Acho que subiu, né? Tá fogo aqui. Então é isso. Saúde, vida longa aos vinhos cústicos, artesanais, biológicos, veganos e tudo mais. É isso aí. Valeu. Saúde!